E agora, vamos cortar, peraí, pronto mano, vamos conseguir fugir galera, ah não, eu tô muito cansado, vai rápido, 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 agora, corta, socorro, olha o tanto de policial que passa aqui, ai, ah não, tomei choque véi Fala aí galera, mais um vídeo aqui do canal Authentic Games, e dessa vez aqui pessoal, trazendo pra vocês mais um vídeo da nossa série de Descapiste, e eu já tô começando aqui, trabalhando no meu novo emprego, que é ser um bibliotecário véi Pra quem tá acompanhando a nossa série, viu que eu comecei como jardineiro, e agora eu sou o bibliotecário véi, eu tenho que entregar livros nas celas das outras pessoas, ó, livro do Jabutir, o do Cronos, aqui ó, Cronos, tá aqui seu livro, acho que tem outro dele aqui também, ó, toma, outro livro, Croni, em baixa memória, Iago, onde que tá, aqui ó, do Cauê tá aqui, peraí, Cauê, tô aqui ó, beleza, Iago, o livro dele aqui também, e eu só preciso entregar mais dois livros, eu acho Galera, eu não sei o que tá acontecendo com o meu jogo, eu salvei ele, fui dormir, editei o vídeo lá pra vocês, acordei mega animado pra gravar outro episódio da nossa série de Descapistes, só que quando eu fui jogar o jogo, a minha chave roxa, ela sumiu véi A chave que eu tinha feito, ela deu um fora daqui, tá ligado meu irmão, peraí, deixa eu ver, calma, deixa eu concentrar aqui, que tem duas do Cronos e uma do, uma do Croni e duas do Cronos, aqui ó, peraí, Croni, cadê onde é a cela do Croni, véi? Aqui, essa daqui é a do Croni, ó, eu vou entregar dois livros dele, pronto, meu, olha isso, eu tô com 99 reais, velho, já dá pra gente comprar praticamente tudo que a gente quiser, tem que saber se a galera tá vendendo ou não, ninguém tem nada pra vender aqui Mas bom, pessoal, o que eu vou fazer? Já que eu perdi a minha chave, eu fiquei jogando aqui um pouco e eu já fiz uma nova massa, já fiz também um cortador pra gente poder fugir e já tô aqui com isqueira pra fazer fogo Eu só preciso agora pegar um pente, aqui ó, pronto, pente na mão, uh, foto de família, alguém tinha me pedido uma foto, ó, localize uma foto de família para o Baixa Memória O calezinho queria uma foto de família? Agora você tem outra, tá, deixa eu fazer de novo aqui, derreter, pronto, fiz plástico derretido, deixa eu guardar aqui Como a gente já terminou, uh, opa, deixa eu ver o que o Cronos tá vendendo, vou falar com o Cronos Traje de guarda, hum, meu, a gente pode comprar esse traje de guarda aqui com o Cronos ou eu posso deixar pra pegar do, do Jaiminho Sabe como eu tô com muito dinheiro? Eu vou comprar esse traje de guarda aqui dele, pra não ter perigo do outro policial desconfiar Galera, se tudo der certo, hoje mesmo a gente consegue fugir, só preciso encontrar o Cauê, cadê o Cauê? É, ó, período de exercício, Cauêzinho, toma aqui, ó, você queria uma foto de família? Pronto, 19 reais Bom, deixa eu ver aqui, galera, eu vou fazer o seguinte, em vez de ficar malhando, eu vou dar uma estudada Pra gente aumentar mais ainda o nosso intelecto aqui, pra gente poder fazer coisas novas aqui no jogo E eu preciso estudar o movimento também do oficial Jaiminho, galera Que agora vai entrar o tempo livre e no tempo livre é hora de novamente colocar o plano em ação, vai Agora vai! Agora eu tenho certeza que vai dar certo e, meu, muito obrigado, família De verdade, do fundo do coração, obrigado pelos joinhas A gente chegou a 30 mil joinhas no último vídeo Se vocês puderem, deixem joinhas nesse vídeo aqui também Ó, tempo livre Hora de chamar o pessoal Eu já vou chamar eles aqui agora Ah, não O Cronos acabou de apanhar, velho Ah, eu preciso do Cronos Quem que é esse? Ó, o Jabuti, vem cá, Jabota Vem, Cronos, levanta aí também, velho Ele tá em Nárnia, né, tá dormindo Será que eu tô em Alagoinha? Aqui, ó, tá aqui, ó, o Iago Cronos, 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 vem cá, vem cá, vem cá Pronto, Cronos, agora a gente tem que só chamar o Spock, galera Onde será que o Pocão tá, velho? Cadê o Poc? O Jet, mano, o Jet tá mega bravo comigo, velho Mano, eu preciso muito encontrar o Pocão Mas eu já vou ficar o seguinte, ó, eu já vou ficar de novo com o plástico derretido e a massa Cadê o Spock, velho? Ó, vamos procurar também enquanto isso O Ja... Ah, aqui é o Jaiminho Tá, ele tá aqui, acho que eu vou atacar ele, hein, galera Vai, 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 vai Me ajuda, me ajuda, vai, galera Bate nele Nossa Ai Pronto Galera, conseguimos agora a chave vermelha Meu Deus, eu tô com 99 de atenção em cima de mim Acho que vai dar errado, hein Tomou um tiro Mano, deu errado, velho Eu não podia ter batido duas vezes no policial E mesmo assim também não era aquela chave que a gente queria Eu fui pra solitária, velho Cara, eu acabei, mano, em frações de segundos Aconteceu milhares de coisas aqui comigo Eu não acredito Ah, não, ó, já consegui sair da solitária Eu fiquei um dia na solitária Deixa eu dar uma olhada aqui nas minhas coisas Perdi tudo, velho Mas pelo menos eu tô com dinheiro Né, mano, eu não tenho mais nada Galera, a chave que eu queria Deu errado Deixa eu ver quem tá vendendo alguma coisa aqui agora É, vou ter que refazer tudo de novo Aproveitei e já comprei um negocinho aqui com o Cronos Deixa eu dar uma olhada aqui Nas coisas que a gente tem nas celas Paint, vamos precisar disso Ok Vou pegar esse paint com lâmina também Passa de dente A gente só precisa de um tubo com talco Pra refazer de novo Ah, mais uma vez o plano, velho Aqui, ó, um canivete também Vou pegar Mano, será que ainda a galera tá, meu amigo? Ó, vamos ver o Jabuti O Jabuti tá com 91 Cadê o Spock? Mano, acho que o Spock ficou meio bravo, hein? Ó, vou dar aqui a revista pra ele Toma, pocão Agora a gente, que o Cronos e o Jabuti tão brigando É O Cronos tá aqui no chão, velho E ele tem um xarope aqui com ele Vamos procurar mais de novo Mais um tubo de talco, galera Meu, eu achei que era sério, ó A chave que a gente precisava E não era aquela Meu, eu tô dando uma olhada aqui Parece que, mano Não tem, ninguém tem talco mais, velho Acabou todos os talcos que tinham E eu não entendi essa da solitária Que eu fiquei um dia só na solitária Meu Deus, é meu trabalho E eu achei que eu tinha sido demitido do trabalho Vamos guardar tudo aqui dentro Nossa, eu tô até com creme de barbear Ah, pra gente continuar ganhando dinheiro aqui, galera Mano, olha o diretor da prisão passando aqui Será que dá pra falar com ele? Ele tá aqui, velho Tá andando aqui, tudo bem, velho Tá, mas deixa eu entregar aqui pelo menos Pra eu continuar com o meu trabalho E daí eu não perder todas as coisas que eu tenho Tem duas do Pedro Uma do Spock e uma do Jabuti Cadê o Pedrão? Ó, do Jabuti tem uma aqui Jabuti, toma um livro aqui, ó De preferência o livro do Authentic Games Pra você dar uma lida Aqui, Pedrão Tem aqui pra te, ó Meu, tem outra do Jabuti Eu achei que era um só Ok, agora é do Pocão Mano, eu já tô decorando mais ou menos Aonde é a cela de cada um Eu sei que o Spock e o Jazz Eles dividem a mesma cela aqui na prisão E o último livrinho pra ser entregue Agora de boas Ó o Jazz aqui, véi Ah, ele falou que quer participar Do nosso plano de fuga Ah, Jazzão Você tá querendo participar então, né? Nossa, tadinho do Jabuti Caiu aqui no chão Já, de quem que vai ser agora? Deixa eu ver se tem o do Jazz aqui Ó, Pocão, pronto Aí, ó Mano, esse emprego é muito bom, galera É muito fácil trabalhar E a gente fica muito rico rápido Vamos continuar procurando alguém que tá vendendo alguma coisa Pra gente comprar um tubo de talco, véi Vamos ver o que o Pedro quer Vamos ver Pedrão, fala comigo Fala, Pedro O que você tá querendo? O Pedro quer que eu lute com o Iago Não, eu não vou lutar com o Iago, Pedrão Vamos ver como é que o Cronos tá Ih, o Cronos Meu, o Cronos deixou de ser meu amigo Eu preciso ainda cultivar amizade Ah, o Jabota tá vendendo alguma coisa Vamos ver se tem alguma coisa que eu quero Não Eu vou continuar aqui Pegando itens pra dar pra galera Pra ainda continuar aumentando amizade com eles Pra manter, sabe assim Aquela amizade antiga, véi Ó, não Cauê, eu não quero falar com ele O Spock O Pocão tá com 81, véi Mano, eu vou ter que dar dinheiro pro Spock, véi Eu vou dar 3 reais Ó, 6 reais Meu Deus 3 reais, Pocão Não Mano, ele não quer dinheiro, véi O Pocão não quer dinheiro E o Cronos só apanha na prisão, véi Todo momento que eu olho pro Cronos, ele tá apanhando Ó, vou falar com o Jabuti Ó, tô mantendo amizade com o Jabuti Tô conversando com a galera aqui Não, não vou fazer nada aqui Tá, galera Nossos planos estão um pouquinho mais atrasados Mas não tem problema Ainda vai dar tempo de fazer as coisas A gente já tentou Já viu que não é o Jaiminho nem o Lee Que tem a chave Por quê, galera? Qual chave a gente precisa? Não, era o Jaiminho sim, véi Aqui, ó A gente precisa vir aqui embaixo Vem que o Lee passou aqui também, hein, véi Ó, a gente precisa vir aqui embaixo Na... Uh, dá pra passar aqui, véi Enfim, a gente precisa ir ali embaixo no gerador, véi E, ó, pra eu chegar ali embaixo Eu preciso dar a chave vermelha Justamente a do Jaiminho, véi Preciso tentar de novo Colocar o plano em ação, véi Ó, eu tô vendo a rotina do oficial Jaiminho, galera Ele parece que ele desce Agora eu não sei aonde ele veio parar Ele desceu tudo ali E deve estar aqui embaixo Nossa, a prisão é muito grande Tem alguns lugares que não dá pra gente ir, ó Olha ele aqui, ó É, ele fica passando por aqui Fica subindo de um lado pro outro Agora seria o momento exato Pra gente poder de novo pegar com ele Eu tô pegando alguns itens aqui, tá, galera? Porque como a gente já fez isso várias vezes Eu já tô meio que pulando algumas partes aqui Pra gente, mano, não ficar repetindo mil vezes a mesma coisa Então, ó, eu já vou preparar de novo aqui Ó, pronto Já fiz o plástico Deixa aqui dentro Ó, isso aqui eu vou dar pros outros Pegar esse relógio Tá, essas outras coisas ficam aqui com a gente Cara, o Cronos ficou meio bravo comigo, velho Eu tô aqui, ó, dando, tentando dar alguns itens pra ele Ele não... Ah, agora foi Eu tomo bateria também Eu vou ver quem tá vendendo algumas coisas aqui Vamos lá E vamos tentar comprar Ó, o Jabuti tá vendendo mais coisa Ah, um canivete Cara, eu vou comprar essa outra parte do canivete com o Jabota Deixa eu ver quem mais tá vendendo Por enquanto ainda ninguém, galera Ó, o Jabuti ainda tá muito meu amigo O Cronos tá mais ou menos E o Pock também tá muito brother meu Mano, eu vou aproveitar que meu trabalho eu tenho que pegar aqui alguns livros Vou aproveitar esses que eu tinha deixado aqui perto da cela da galera E vou entregar eles, mano, ó Pronto Aproveitando os trabalhos que tinham ficado pra entregar Eu entrego agora Eu já aproveito e pego bastante livro Porque eu vou fazer essa teoria, galera Sempre que tiver sobrando Eu vou lá e coloco pra gente Deixa aqui do lado pra gente colocar em outras pessoas Deixa eu ver Jazz Ghost Godenot Tem um aqui, ó Tá, Godenot Uh, só tem agora livro do Pedro O Pedro tá lendo pra caramba, hein, vai Tá, Pedrão Um livro Dois Ah, tá Agora não dá mais, ó Já vou deixar o do Pedro Ih, esse aí era o do Cauê Vou deixar uns do perto da cela do outro, ó O Pedro aqui O Jazz já fica aqui pra quando eu precisar trabalhar Já tá na cela dele E o do Cauê já tá aqui, ó Pronto, é só pegar depois Tá, ok Vamos continuar procurando alguns presentes Pra dar pra galera pra continuar ainda sendo amigo deles, pessoal Ih, hora do banho Hora do banho, ó, Pocão Continua ainda sendo meu amigo, velho Não desiste de mim não, Pocão Não, ainda não Você é meu amigo Não, Spock Nossa, eu já tentei dar todos os presentes possíveis pro Spock Que não tá dando muito certo Quanto que o Cronos tá comigo? 72 Nossa, pior que, mano A não ser dinheiro que eu tenho pra dar pro Cronos, velho Tá, ó, Cronos Ó, quanto que foi pra ele? 71 Diminuiu, velho Eu acho que diminuiu, hein O único que tá vendendo coisa aqui Ah, tubo de talco Pronto, comprei com ele E eu vou aproveitar aqui, ó Um relógio pra presentear o Cronos aqui, ó Com o relógio Tá, ó, Cronos 77, galera Tamo, ó Ah, de novo o Cronos começou a brigar, velho Não tem como Já consegui de novo todos os itens pela quarta, quinta vez Sei lá quantas vezes eu tô fazendo isso Meu, é sério, galera Eu já não faço ideia de quantas vezes a gente já tá fazendo essa mesma coisa Ó, tá na hora da chamada noturna, hein Provavelmente eles vão querer Podem olhar a minha... A minha cela Então eu vou pegar tudo que é proibido Pra... Ah, peraí Deixa eu já craftar isso aqui, ó Pra diminuir espaço, ó Dois canivetes E um rolo de aviso adesiva Cortador Ok Agora eu vou ficar o mais quietinho possível Pra, tipo, mano Não dá nenhum spoiler E a gente não fazer nada Que possam descobrir que a gente tá tentando fugir, velho Eu acho que hoje a gente ainda consegue fugir Se vocês deixarem muitos joinhas agora no vídeo A gente consegue fugir ainda nesse vídeo, galera Mas tem que ser muito, muitos joinhas mesmo Deixa eu ver o que o Jabot ainda agora tá vendendo Nada Tá, eu vou já comprar esse isqueiro Porque se der algum problema A gente tem pelo menos um sobrando, velho Tá, vai Fala logo Quem que vocês vão olhar a cela, velho Mentira É legal Eles não falaram de quem vão visitar, tá Então eu vou guardar isso aqui pelo menos Tá E eu vou dormir Pronto, boa noite Ai, que sorrinho, velho Vamos dormindo aqui pra guardar um pouco mais de energia E, ó Provavelmente se eu não fizer as coisas aqui agora Eu posso perder isso tudo depois, velho Vamos ver como que tá a minha amizade Jaboti 84 A gente tem que manter a amizade ainda em dia com a galera Corona 75 Cadê o Spock? 78 Seu rei chegou Chegou, velho O que interessa se ela é revistada é Spock, baixa memória Tô livre, velho Posso deixar ainda aqui meu cortador Massa Isso Isso eu vou ficar comigo E agora, galera O que a gente vai fazer? Vamos procurar presentes pra dar pras pessoas Ó Eu vou aproveitar O que eu tô fazendo? Eu tô guardando alguns itens sobressalentes Porque se acontecer alguma coisa com a gente Pelo menos a gente vai ter itens aqui Pra poder depois presentear a galera Ó, pegar isso aqui também Deixa eu só fazer um teste Eu acho que dá pra fazer o seguinte, ó Galera Se a gente faz isso com isso Ah, tá Paint com lâmina Pronto Eu vou dar de presente também Pra os outros que estiverem comigo Ó, galera Tô cheio de relógio E também cheio de lanterna Esses são bons itens Que a gente pode dar pro pessoal Pra ficar mais amigo deles mais rápido Ó, o Cronos tá com 74 80, mano Ó, lanterninha pro Cronos 86, beleza O Jabuti tá com 83 Pra garantir um pouquinho com ele 89 Agora só um pocão Mano Spock 77 Toma aqui, ó Pronto, velho 83 E uma lanterninha Pra garantir 89 Legal Agora, família Eu vou aproveitar o tempo livre É sério Agora vai ser o momento Pra gente conseguir Ih, eu tô na hora do meu trabalho Eu vou ter que dar uma pausa Vou ter que dar pausa, velho No meu trabalho Deixa eu guardar aqui As coisinhas aqui Ó, guarda isso Deixa eu pegar esse Paint E afiar ele aqui Pronto E pô, que é Depois que eu terminar o meu trabalho Eu acho que vai ser o tempo livre Daí sim A gente vai conseguir Finalmente pegar A cópia da chave certa Deixa eu entregar aqui O último livro Pro Jabuti Pronto 40 Caraca, mano Esse trabalho de bibliotecário Dá muito dinheiro Galera Muito dinheiro mesmo Deixa eu jogar isso tudo fora E agora Continuar procurando Itens Pra gente poder Dar pros nossos amigos Velho Pra eles poderem lutar Acho que vai ter que ser um Paint, hein Velho Pronto, ó Paint também E vou ficar com essa lanterninha aqui De boa também Porque eu dou de presente Pra alguém precisar Ah, tá na hora Do período de exercícios Depois desses exercícios aqui, ó Cadê o Jaiminho, velho? Aqui, ó O Jaiminho tá aqui do lado Se prepare, Jaiminho Que sua hora tá chegando, meu mano A gente agora vai finalmente conseguir Fazer a chave certa Só que tem que ser muito calculado, velho Eu fui com dois prisioneiros Tem que ser com três ao mesmo tempo E uma coisa que eu tenho reparado também, galera É que fazer exercício Não só aumenta a nossa força Mas aumenta a nossa saúde também Ó, daqui a pouco vai aumentar Tempo livre Beleza, beleza Hora de chamar a galera Jabuti Cadê agora? Cadê o Spock? O Cronos eu sei que apanhou, né? Ele todo dia apanha aqui Vem, Cronos Vai, levanta aí, Cronos Vai, 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 vai Tô me esperando ele Deixa eu já dar aqui, ó Pro Jabuti Isso Ok Não, isso era o Godenote Cadê o Cronos? Ah, ele entrou, mano Vem pra cá, Cronos Pronto Agora a gente precisa do Spock, velho Cadê o Spock? Iago Ó, o Jaiminho aqui, velho Cadê o Spock, mano? Aqui Spock Pronto Consegui chamar os três Deixa eu já, agora, fazer o seguinte Peguei tudo que eu preciso Pronto Spock toma aqui de presente Agora, deixa eu ver quem, ó Não, esse é o Spock Eu só tô conseguindo selecionar o Spock, velho Cadê o Jaiminho? Não, agora tá na hora Vamos procurando o Jaiminho por aqui, galera Cadê? Eles pararam de vir, mano Pronto De novo, os três tão me seguindo Agora, vai Cadê o Jaiminho, velho? Será que é esse daqui? Não, esse é o Julian Ai, mano Preciso muito encontrar ele, galera Julian, esse é o Julian Meu Deus, vai acabar Ah, ele ali dentro Ele tá aqui dentro Beleza Ó Vamos, vamos Ó, galera Agora Pronto Deixa eles lutando Pronto Ó, aqui a gente vai fazer Ai, meu Deus Apareceu outro policial Tá, aqui a gente vai fazer Galera Hora de fazer isso Muito rápido Pronto Conseguimos Agora o que a gente faz? Devolve Pronto, velho Conseguimos, mano Finalmente Tchau, hipocão Valeu Obrigado Agora, galera Meu Deus Vamos fazer Ah, eu preciso aumentar agora meu intelecto, velho Eu vou ficar estudando aqui um pouco Nossa, eu podia ter pego Cara, eu podia ter pego, galera A roupa do policial também Pra conseguir escapar, velho Não consegui fazer isso, mano Vou ter que comprar de alguém Alguém Vou ter que conseguir comprar essa roupa de alguém Pra gente conseguir fazer Vou aproveitar que tá na hora do jantar Daí, aqui, ó Já pega uma bandejinha E já senta aqui, ó Aí, assim, vai diminuir mais rápido O nosso cansaço E a gente volta pra estudar Pra finalmente fazer a chave vermelha Deixa eu ver se quem tá vendendo alguma coisa Ó, vamos falar com o Jabuti Ih, tá na hora do meu trabalho Calma Vamos guardar as coisas E a gente volta pro trabalho Ó, vou pegar todos os livros aqui de volta Jazz, Spock, Spock e Cowair Então, ó Jazz é tudo aqui Então, ó, Jazz Seu livro Spock Spock E também Ah Galera, deixa eu fazer uma coisa O que eu vou fazer Ó, pegar esse daqui Eu vou fazer um boneco meio que falso meu Que é o seguinte A gente coloca um lençol e dois travesseiros E daí faz um boneco E aí, pra que que serve esse boneco, galera? O boneco é pra fingir como se a gente estivesse dormindo, véi É basicamente isso que ele serve Deixa eu ver o que o Jabuti tá vendendo Ó, traje de guarda Pronto Conseguimos comprar Yeah Pronto, galera Agora, mano Essa noite dá pra fugir, véi Deixa eu colocar aqui Aqui o traje de guarda Já temos o cortador O que a gente precisa fazer agora É estudar o máximo possível Pra subir o nosso intelecto pra 80 Se eu não me engano A gente tá com 62, é Vamos passar hoje o dia inteiro estudando Pra poder fazer a chave Pronto 82 de intelecto Ih, tá na hora da chamada noturna, hein Deixa eu, mano Eu preciso só saber de quem que vai ser As pessoas chamadas Meu Deus Não, mas se bem que a gente vai aproveitar hoje pra fugir Então, não tô nem aí pra chamada noturna Vamos lá Vamos fazer aqui a chave, galera Aí, ó Chave de plástico vermelha Pega isso Isso Pronto Mano, tô com tudo que eu preciso Vamos aparecer aqui na chamada noturna Ok E aí, galera Spoil que baixa a memória Agora vamos fazer o seguinte, galera Vou tentar Agora colocar a roupa de policial Vamos lá Põe ela Certo E agora vamos tentar Abrir aqui, ó Nossa, quase passou um policial aqui do meu lado Mano, eu não tô conseguindo abrir a chave Aí, abri Abri Consegui Pronto, galera Ó, vamos colocar A roupa de uniforme de policial O que a gente vai fazer? A hora é desligar o gerador Pronto Desligando o gerador E agora Vamos cortar Peraí Pronto, mano Vamos conseguir fugir, galera Ah, não Eu tô muito cansado Não é possível Não é possível que eu não vou conseguir Cara, não é Não, não, não Vai dar Não, não Nem que eu fique aqui a noite inteira Esperando Olha, 40% E eu tô cansado, mano Ah, não acredito Não, vai Corta, corta, corta Não Quanto que precisa? Último A gente tem que diminuir só um pouquinho, mãe Não, vai Diminuir meu cansado Galera, a gente tem Aí, foi Vai, vai, vai Agora Ah, não Não, não acredito Não acredito Não acredito Olha isso Vê, eu tô muito cansado Calma Ó, passou o policial do meu lado Mano, tá passando todos os policiais aqui Vai, rápido, rápido, rápido Vai, vai, vai Agora, corta Socorro Olha o tanto de policial que passa aqui Aí Ah, não Tomei choque, véi Pronto Desliguei o gerador E vamos cortar Nossa Foi Senhor amado pai Aleluia, mano Fugimos da prisão Uh Uh Mano Caraca Foi muito difícil Socorro, véi Galera, eu achei que Mano, a gente ficou cansado Tomamos choque Mas deu certo Uh, mano Uau Uau Mas é isso, galera Muito obrigado a todo mundo que assistiu até agora Se tiverem gostado Deixem o joinha no vídeo Fiquem com Deus Jesus te ama E vamos continuar aqui, ó A próxima agora é qual? Meu Deus Olha o quanto prisioneiro tem nessa daqui, véi E fora que tem umas novas aqui também Que a gente pode jogar mais pra frente Tudo depende do joinha de vocês Tchau 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 Tchau